O coral Novo Horizonte da Faze apresenta a música Tema do Outubro Rosa. É o Outubro Rosa, vamos apoiar. Wagner foi quem escreveu a letra. Ela fala tanto em ter esperança, tem uma parte da letra que fala em ter esperança, como para conscientizar as pessoas que ainda não têm esse conhecimento da importância do exame do câncer de mama. O coral é composto por 40 pessoas, entre elas adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e servidores. Tão importante quanto a educação e a profissionalização, essa questão solidária tem muita importância porque mexe com o emocional. Isso traz à luz algumas questões de solidariedade, de humanidade, que muitas vezes, dentro do contexto deles, familiar, não existiu. Durante o Outubro Rosa, o grupo fará apresentações em diversos locais, como neste evento do Hospital Conceição. Não importa quanto tempo, se for um ano ou um mês, essa luta é de todo. As almofadas do coração foram feitas pelos próprios adolescentes e estão sendo entregues ao setor de Oncologia de Hospitais de Porto Alegre. A vida da pessoa vai depender desse contato, dessa preocupação com aquela pessoa. Isso é muito importante. Então, a almofadinha não é só para colchoar o braço, a colchoa a alma também.